Fabiola, quando você vai contar pra sua mãe? Eu não gosto de ficar namorando com você as escondidas. Não é bem as escondidas. Você tá aqui na minha casa. E eu só me encontrei no momento certo pra falar com ela. Mas eu prometo que vou falar com ela. E com meu pai eu já falei. E ele tá muito feliz com o nosso namoro. Pelo menos ele. Ah, não tá. Não fica bravo comigo. Não tô bravo com você. Esqueceu da festa da cidade? E não me vem com aquele papo da... Tem muito trabalho não, tá? Porque eu te convidei bem antes. Tá, tudo bem. Eu não vou te dar o cano, não. Então até amanhã. Fabiola? Boa noite, dona Silvia. Entra, Fabiola. Por quê, mãe? Porque eu estou mandando. E quanto a você, rapazinho, eu nunca mais quero te ver aqui. Se despeça da minha filha, mas se despeça dela pra sempre. É, dona Silvia... Eu não tenho mais nada pra falar com você. Com licença. Talvez eu... Senhor, eu não tenho direito de fazer isso comigo, mãe. Eu faço o que eu quero. Eu estou na minha casa, Fabiola. Eu quero saber o que significa isso que eu acabei de ver. Significa que eu e o Otávio estamos namorando. E quem deixou você namorar esse pé rapado? Eu deixei, Silvia. Eu deixei. Como é que você sabia e não me contou nada? Ah, não contei nada. Eu já imaginava que se eu fosse armar esse escândalo. É claro, você acha que eu vou deixar a minha filha namorando morto de fome? O Otávio não é morto de fome. Eu sou profissional de criança do futuro. E o Otávio não chega. Você morre de fome e mora lá, num quartinho no fundo da igreja. Tá bem, mas não tem importância. Minha cara legal, eu gosto dele. Não me venha com essa história. Eu não acredito que você está trocando o Ismael por esse sujeitinho. O Ismael é um cínico que não gosta de mim. Sabe de uma coisa? Eu jamais gostei dele. Mas se eu não gostava, por que namorou, Fabiola? Porque a senhora me obrigou. Isso não é verdade. Mas por sua causa, a senhora tem que ir embora da minha vida. Mas agora se acabou, mamãe. Eu não vou deixar a senhora abandonar a minha vida. Silvia, nunca mais fale comigo assim. Eu sou tua mãe. Você viu como ela me enfrentou, Manuel? Você não devia deixá-la falar assim comigo. Ai, Fabiola, você também foi grossa com a sua mãe, não é? Ela me bateu. Mas o que mais doeu foram as coisas que ela falou do Otávio. Por que ela não gosta do Otávio, papai? Não é isso, filha. É que ela tem medo de você se casar com o Otávio. E sair de Santa Rita pra sempre. Mas isso acontece. É a lei natural. Eu sei, filha, eu sei. Mas acredite em mim. Eu não estou contra o seu namoro com o Otávio. Muito pelo contrário. Você tem todo o meu apoio. Com certeza. O Otávio é um bom rapaz. O senhor nunca falou isso de Ismael. É. Na verdade, eu... Eu não concordei com aquele namoro. Não porque eu estava contra você. É que eu sabia que ele não era o homem certo. Por que o senhor nunca me falou nada? Não, eu falei. De uma certa maneira, eu falei. Eu só não fui muito direto. Por quê? Por uma razão simples. E eu... Eu não concordava com a sua mãe. E eu jamais... Jamais gostei que a sua mãe se metesse na sua vida. Você sabe? E eu só sei. Eu nunca sou. Eu nunca sou. Eu nunca sou.